Olá, você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como se prevenir de doenças típicas do período chuvoso? Universidade do Estado do Pará realiza cursinho alternativo. Suplementos alimentares podem ser um risco à saúde se utilizados sem a orientação de um profissional. Reforma do ver o peso deve iniciar ainda neste primeiro semestre, segundo acordo assinado ontem entre Estado e Município. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os acidentes de trânsito no Pará. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Nesse período chuvoso, algumas doenças são mais frequentes na nossa região. Como a leptospirose, a dengue e a gripe. Essas doenças são causadas por uma série de fatores que você vai acompanhar agora na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. As chuvas começaram e com elas surgem também as doenças próprias desse período e que merecem atenção. Uma delas é a leptospirose. Que é uma doença que ocorre especialmente nos períodos após as chuvas e mesmo durante as chuvas. E ela decorre, ela é causada por uma bactéria, a leptospira, que é veiculada pela urina dos roedores e que é muito comum nas áreas em que o saneamento básico, ele não tem a cobertura ideal e que os indivíduos que manipulam o lixo ou que na tentativa de limpar a caixa de gordura ou de esgoto de suas residências, eles podem se ferir e adquirir a leptospirose nesse momento. Outras doenças também comuns são as causadas por vetores, como a dengue, chikungunya, zika vírus e a malária. Nós temos ouvido isso todos os dias em todos os meios de divulgação de mídia sobre, por exemplo, a dengue, zika vírus e mesmo chikungunya que são doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Para essas doenças nós ainda não temos uma vacina e a recomendação é que nós nos protegemos a partir do uso de repelentes em uma concentração ideal do princípio ativo e também a partir do uso de mosquiteiros. A gripe também está entre as doenças mais frequentes desse período devido a grande circulação do vírus e a baixa imunidade das pessoas. Para a gripe nós temos a vacina e a vacina no nosso país ela tem uma faixa etária e grupos específicos para quem, para os indivíduos em que ela está recomendada. O ideal é que nós tenhamos uma boa alimentação e evitemos também as grandes aglomerações que também é uma grande forma de circulação dos vírus respiratórios. E a gente lembra que você pode participar aqui do Nazaré Notícias, pode ajudar a produzir o Nazaré Notícias pelo WhatsApp, o número é 988023444. Você pode enviar uma sugestão de reportagem, uma sugestão para nossas entrevistas, uma pergunta para os nossos entrevistados e ajudar a gente a fazer o jornal todos os dias. Participe, o número é 988023444. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da Cozampa, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no estado, existe uma lei que proíbe a Cozampa de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente primeiro varrer e depois passar água, jogar água. Mas já de um balde, não de usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado. Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda. Ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água, para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa. Ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. 40% dos acidentes de trânsito no Pará são causados por falta de atenção. Na entrevista de hoje, Carlos Valente, coordenador do DETRAN, aqui no Pará, fala sobre as principais causas de acidentes e as estatísticas aqui no Estado. Lamentavelmente, os dados estatísticos registrados pelo DETRAN do Pará indicam que quase que 100% dos acidentes ele tem uma causa direta no comportamento do ser humano. Ele motorista, ele motociclista, ele pedestre, ele o agente que está ocasionando esses fatos e que, se nós formos considerar as causas como manobra irregular, como falta de atenção, excesso de velocidade, dirigir sobre efeito de álcool, não respeitar a sinalização, acidentes que poderiam perfeitamente ser evitáveis e que nós não teremos que estar comentando cada vez mais sobre esses índices que só tendem a crescer. Então, esses fatores aí que vêm contribuir para a ocorrência do acidente de trânsito, eles podem muito perfeitamente ser evitáveis. Por exemplo, se você está conduzindo sobre a chuva, sabe que pode acontecer um fenômeno chamado da hidroplanagem ou da aquaplanagem, que é quando o pneu perde o contato com o solo e passa a circular numa lâmina de água, quanto maior for a velocidade, menor vai ser esse contato, esse contato menor vai ser esse atrito. Se ele adequa a velocidade às condições climáticas, muito provavelmente, se houver a necessidade de acionar o freio, esse freio vai responder, o pneu vai responder ao contato com o solo, diferentemente se ele vem numa velocidade excessiva. Em relação às estatísticas, os números realmente confirmam que tem crescido a quantidade de acidentes aqui em Belém ou no estado do Pará? Tem crescido e nós temos trabalhado no sentido de levar, não só para as ações do próprio DETRAN, seja pela educação para o trânsito, seja através das operações de fiscalização, mas também aos órgãos que integram o sistema estadual de trânsito. Nós monitoramos e informamos aos 50 municípios, os quais o trânsito já está municipalizado, chamando a atenção, mas há um problema que nós precisamos trabalhar. É a questão da educação para o trânsito, não como uma responsabilidade exclusiva dos órgãos de trânsito, mas uma responsabilidade compartilhada. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar no trânsito, há cerca de 30 anos atrás, uma das maiores autoridades no mundo na psicologia do trânsito, o professor Renier José Traste, ele dizia que o grande problema no Brasil é fazer a educação para o trânsito voltada para o motorista do futuro, quando na verdade nós temos que educar o cidadão, nós temos que educar a pessoa para que ela possa respeitar as normas e as regras, seja qual for o papel que ela esteja desempenhando. Então a gente tem que afinar o máximo possível a ação da fiscalização para coibir, mas por mais que você possa, quanto Estado, colocar a fiscalização, educar, preparar as vias com pavimentação adequada e com sinalização, se essa mudança, se esse entendimento não partir do próprio cidadão, infelizmente nós vamos continuar a estar comentando sempre o aumento de acidentes de trânsito. Como você mencionou a questão da importância da educação, a gente também pode ressaltar o papel do Detran dentro das autoescolas. Existe uma fiscalização para ver como esses condutores são formados para irem às ruas? Isso está sendo pautado agora pela nova gestão do Detran, onde o doutor Nilton Ataíde, ele já direcionou para que nós possamos ter um rigor maior, não só no credenciamento, mas acima de tudo no acompanhamento desses centros de formação de condutores para ver se eles começam a responder. E uma das expectativas, inclusive de proposição, é que nós possamos fazer o ranking de desempenho desse CFC, avaliar esses CFCs através do desempenho dos seus alunos, quando forem realizar tanto o exame de legislação e o exame de trânsito e resgatar alguma coisa que nós já vivemos no Detran. Os CFCs que em três meses tiveram desempenho abaixo de 70% de aproveitamento, eles possam sofrer de advertência até a suspensão das suas atividades. Nós queremos requalificar cada vez mais, não só o serviço pelo Detran, mas por quem o Detran credencia. E nós entendemos que o condutor, quando ele é bem formado, quando ele é consciente, com certeza absoluta, o seu comportamento vai ser de respeito, não só as normas e a regra, mas acima de tudo, a sua vida e a vida dos outros. Agora, já que a gente está finalizando, seria importante você destacar ou dar uma dica como especialista em trânsito para esses condutores que estão nas ruas todos os dias, tanto para evitar causar um acidente, quanto ser vítima de um. Larissa, paciência, calma e prudência, nós acreditamos ser comportamentos que podem ser demonstrados no dia a dia. Se você é motorista de ônibus, você está com a responsabilidade de conduzir inúmeras vidas, que alguém que nem sabe quem você é, mas ao embarcar no ônibus desse, diz assim, poxa, eu estou pagando por um serviço e eu espero que esse motorista tenha responsabilidade. A obediência é a sinalização de trânsito. Quando eu chego no cruzamento e eu tenho um sinal vermelho para mim, eu tenho que obedecer aquela sinalização de trânsito, mas eu tenho que obedecer também a lei das relações humanas. O direito de passar é do outro, então eu tenho que respeitar isso. O uso do álcool está mais do que comprovado, é uma mistura que não tem combinação nenhuma. Assim também como dirigir falando ao telefone celular, ou mesmo passando mensagem de texto que, pelos estudos realizados recentemente, indicam que há uma probabilidade de quatro vezes maior de gravidade do que quem dirige sobre efeito de álcool. Então são comportamentos que, se nós formos analisar, o conceito de acidente, ele deixa de ser acidente e passa a ser uma contribuição direta de quem é o agente que está conduzindo o veículo. Assim também como o pedestre que tem uma passarela e não usa passarela, tem a faixa e não usa a faixa. Então é preciso que haja uma mudança de comportamento, uma consciência coletiva de dizer que é o momento de se dar o basta. E para finalizar, eu tenho receio de que isso caia naquela vala comum, de que acidente acontece todo dia e de que pessoas morrem todo dia, de que num futuro bem próximo nós possamos perder a sensibilidade de ver um corpo estendido no chão e de não termos mais nem a curiosidade de olhar, de passarmos direto. Aí nós perdemos realmente a batalha contra a morte no trânsito. E com o retorno das aulas nas escolas de Belém, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana retomou a operação Volta às Aulas na manhã de hoje. As ações educativas seguirão em frente aos colégios particulares da capital, localizados nos bairros de Nazaré e Batista Campos. Durante a operação serão realizadas ações de fiscalização e educação no trânsito em diversos pontos da cidade, além de palestras e ações com agentes educadores nas escolas municipais. A escolha das escolas foi baseada no grande número de reclamações sobre estes locais e sobre o tráfego intenso. A Prefeitura Municipal de Abaitetuba, no Nordeste Paraense, abriu esta semana as inscrições para o concurso público. Tâmela Almeida tem mais informações. O concurso vai ofertar 1.057 vagas para os níveis médio e superior. As inscrições acontecem até o dia 24 de fevereiro, através do site www.setapnet.com.br. As provas são de caráter eliminatório e estão marcadas para acontecer no dia 3 e 10 de abril. Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias. E agora uma nota de pesar. Faleceu na tarde de ontem o senhor Elcio Reis, pai do jornalista Marcos Valério, coordenador da TV Nazaré e apresentador do Nazaré Notícias. Seu Elcio tinha 82 anos. Ele sofreu um infarto e estava alguns dias na UTI do Hospital das Clínicas, aqui em Belém. Todos nós da equipe da TV Nazaré e dos outros setores da Fundação Nazaré de Comunicação estamos unidos em oração e solidariedade ao nosso amigo Marcos, à sua mãe Beatriz Reis e a todos os seus familiares, neste momento de partida e de esperança. Estudantes que vão começar a preparação para o vestibular do ano que vem realizaram as inscrições no cursinho alternativo da Universidade do Estado do Pará. A procura foi grande. Na manhã de ontem, muitos estudantes da Rede Pública de Ensino procuraram a UEPA para se inscreverem no cursinho gratuito oferecido pela instituição. A procura foi grande e tinha gente na fila desde cedo. Eu cheguei 4h30 da manhã e eu não me arrependo disso, porque eu sei que isso vai me beneficiar lá na frente. Para os estudantes, o cursinho alternativo é uma boa oportunidade de preparação para o vestibular. Porque a minha irmã estuda aqui, ela indicou e eu vou fazer um cursinho, eu não vou fazer nenhum cursinho fora, então eu achei que uma base para eu poder estudar, porque eu nunca tinha feito o Enem, então vai ser uma base boa. E tiveram boas referências e qualquer curso que eu queira fazer, eu vou ter essa base. Além de ser um cursinho que é próprio dentro da UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará, nós estaremos em contato com professores que são da universidade, ou seja, eles têm uma maior, pode-se dizer, qualificação para dar o conteúdo passado para a gente, para dar a forma de que nós veremos lá futuramente, a forma de que eles ministram as aulas será muito melhor para a gente poder entender e ter uma melhor preparação para o vestibular. De acordo com a direção do cursinho, os estudantes que não conseguiram vaga ficarão em uma fila de espera. As 240 vagas é por conta do espaço cedido pela UEPA para nós e sabemos que é um número muito pequeno de vagas. Por conta disso, a partir que acabar esse número de vagas, estaremos disponibilizando uma lista de espera, onde os candidatos desistentes perderão suas vagas e aí chamaremos as pessoas que estiverem nessa lista de espera. O cursinho preparatório é uma iniciativa extensionista da UEPA que acontece desde 2007 e tem a finalidade de contribuir com a preparação do vestibular. Partiu da iniciativa de alguns alunos daqui da UEPA, alguns graduandos do curso de Ciências Naturais, e procuraram o professor Alta em Pontes, que é professor aqui, faz parte do corpo docente da UEPA, e o procuraram para ver se poderiam ajudar esses alunos da escola pública, que estavam no ensino médio. Então foi feita uma pesquisa nessas escolas e viu-se que apenas 20 ou 30% dos professores concluíam o conteúdo nessas escolas. Por conta disso, havia-se essa necessidade de criar um projeto de extensão aqui da UEPA que voltassem as aulas um tempo desses alunos para poder dar aula para esse público jovem da escola pública, que estivesse se preparando para poder fazer a prova do vestibular. Foram ofertadas 240 vagas que serão divididas entre 4 turmas com 60 alunos cada uma. E de acordo com a diretoria do cursinho, as aulas vão começar no dia 13 de fevereiro. O que a gente cobra muito dos nossos alunos, como o cursinho é totalmente gratuito, aquilo que a gente pode cobrar é simplesmente a presença dele nas nossas aulas e o seu comprometimento com o ensino. Os alunos aqui são estimulados a estudar, a gente cobra, a gente pega realmente no pé deles para que eles possam ter um bom rendimento no vestibular. E os professores também são cobrados para que eles possam melhorar a sua didática, a sua metodologia, para que assim possam ter realmente uma boa desenvoltura durante as suas aulas. E você acompanha ainda na edição de hoje? Suplementos alimentares podem ser um risco à saúde se utilizados sem a orientação de um profissional. Reforma do Vero Peso deve iniciar ainda neste primeiro semestre, segundo o acordo assinado ontem, entre Estado e Município. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Suplementos à base de vitaminas e minerais são frequentemente recomendados para quem deseja ter uma vida mais saudável, mas é importante ter alguns cuidados antes de decidir utilizar esses produtos. Os suplementos alimentares normalmente fornecem vitaminas, minerais, proteínas ou outros nutrientes. Mas para tomá-los é importante fazer alguns exames para saber qual a necessidade do organismo. Suplementos alimentares são todas aquelas substâncias farmacêuticas ricas em vitaminas e minerais que algumas pessoas precisam tomar quando elas têm algum tipo de carência. E o ideal seria que você passasse por um médico, por um nutricionista, para detectar quais são as suas deficiências e a gente fazer a suplementação somente para as suas deficiências. É importante ter em mente que os suplementos não substituem uma série de alimentos necessários para uma dieta saudável, mas podem complementar a alimentação quando necessários. A gente só suplementa se a gente não conseguir aquela quantidade de vitaminas e minerais pela alimentação. O primeiro passo é cuidar da alimentação e, se for necessário, suplementar. Os suplementos alimentares são usados por muitos praticantes de atividade física, mas não devem ser consumidos aleatoriamente. Algumas pessoas utilizam para acelerar o metabolismo, para ter mais energia em disposição para ir para a academia, mas até esses suplementos têm algumas contraindicações. Então, não são todas as pessoas que podem, por exemplo, tomar termogênicos, não são todas as pessoas que podem se implementar com proteína. Então, depende de cada caso. A gente precisa analisar realmente cada paciente, ver o histórico dele, para depois conseguir encaixar se for necessário. O suplemento é vantagem no complemento da alimentação ser usado de forma correta, mas o uso indevido pode trazer complicações à saúde. Às vezes, a pessoa já tem, por exemplo, uma quantidade ideal que ela consome de cálcio pela alimentação. E quando ela consome mais suplementos que sejam ricos em cálcio, esse excesso de cálcio pode, por exemplo, trazer um risco cardiovascular maior, principalmente se a proporção de cálcio e magnésio não estiver adequada. E isso a gente consegue descobrir somente com exames. Então, fazer suplementação de qualquer jeito pode trazer prejuízos seríssimos. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Luís, na capital maranhense, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuvisco. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima a 29. Na cidade de Santarém, no estado do Pará, o dia começa encoberto, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 33. E em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus e a máxima a 33. As primeiras chuvas deste inverno amazônico em Altamira deixaram muitos locais inundados, principalmente próximo às obras condicionantes de Belo Monte. A lama e a água invadiram casas e causaram prejuízos. Muitos motoristas tiveram que fazer manobras arriscadas. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. 40 minutos de chuva foram o suficiente para deixar Altamira debaixo d'água. Vários pontos da cidade ficaram submersos, causando transtornos e prejuízos. No final da avenida de Jaumadutra, com o comandante Cartilho, a cena era esta. Água e muita lama. Para ter acesso a João Coelho, o condutor tinha que enfrentar a água. Alguns preferiram esperar aqui mesmo e deixaram para trás carros e motos dentro d'água. Este casal ficou ilhado e esperou a água escoar. Já esta aposentada, que mora na antiga rua do Ferro Velho, em frente à obra de requalificação urbana executada pela Norte Energia, viu a casa ir para o fundo. Depois da chuva, a aposentada de 72 anos perdeu tudo o que construiu ao longo da vida com a enchente. Estou perdido aqui, não tem mais nada. Está tudo perdido. Você está vendo como é que está tudo por cima da água. Não tem condição para ninguém. Pouca coisa vai ser utilizada. O que não está prestando para aqui? Não vai prestar para nada. Muita coisa aqui. Tem como dormir hoje? Tem algum local, alguma casa que a senhora possa ir, que a senhora possa dormir? Hoje não dormi aqui, minha filha. Dentro d'água? Dentro d'água é o jeito. Vamos dar um jeito para poder tirar essa água daqui e poder dormir. Para você ter ideia do volume de água que atingiu a casa da dona Raimunda, é só olhar a marca na parede. Até aqui, toda essa residência foi tomada pela água. E o prejuízo é só olhar na cena. A gente foi acionado pelo meu cunhado, que estava alagando a casa rápido. E, infelizmente, quando a gente chegou, já estava 100% alagado. O que a gente pôde salvar, vocês estão vendo aqui agora, foi só a geladeira. E nada mais. Essas coisas, eles já tinham ido alertar o pessoal da Nostra Energia, que é o responsável pela obra, e não veio ninguém prestar ajuda a eles. A gente só espera que, da feita que está filmando aqui agora, que seja tomada alguma providência, para que isso não ocorra. Aqui mora meu cunhado, meu sobrinho, que tem apenas 4 anos. Graças a Deus, foi de dia, não foi à noite. Se fosse à noite, ia ser um caos muito pior, até poderia causar um acidente grave com a criança ou com qualquer um da residência. Não conseguimos chegar a tempo, por quê? Porque as ruas estavam alagadas também na cidade. Como é que a gente ia atravessar para poder chegar aqui nesse local? Sem mobilidade, para pedir socorro, o jeito foi conter ou tentar salvar o pouco que conseguiu. Infelizmente, vocês estão vendo, foi isso que aconteceu. Chegamos aqui, já estava bem alagado. Sensação de abandono. Infelizmente, é o que a gente sente. Podemos fazer o quê contra esse povo que se diz poderoso? É revolta, né? A situação, a gente já avisou diversas vezes sobre isso, Vocês nunca tomaram providência sobre isso, entendeu? E aí, aconteceu, a gente está no prejuízo, entendeu? E a gente vai procurar o direito da gente, porque a gente perdeu praticamente tudo dentro de casa. Charles também teve a casa tomada pela água. Aqui mora há 50 anos a idosa Maria Magalhães, e nunca viveu uma situação como essa. Indignação, sofrimento pelo que minha mãe está passando, por o que ela tinha, ela perdeu, entendeu? Por o que a gente chegou na nossa energia, a gente avisou que ia acontecer isso, e eles não fizeram nada, certo? E está aí agora, o que eles vão fazer? Depois do que aconteceu, eles mandam uma máquina para tirar um barro daí da frente, dizendo que não vai resolver nada, certo? A gente está indignado. Minha mãe, problema de coração, problema de pressão, certo? Se você fizer uma coisa com a minha mãe, o que seria feito? Eu que sou filho, estou indignado pela atitude da nossa energia, é a responsabilidade da nossa energia, não ter feito nada, porque a gente pediu para eles fazer. Foi feito um cadastro para tirar a gente daqui, no final, no meio do caminho, dizer que não ia tirar mais nós. Já que não ia tirar, por que não foi feita uma obra, um serviço digno, de uma firma, de uma empresa responsável? Não é imundície o que eles fizeram. Na rua Professora Umbelino de Castro, no bairro Independente 2, região que estão localizadas casas em palafitas, o nível da água aumentou expondo lixo, lama e esgoto. Situação favorável para a proliferação das larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikunguia e zika vírus. Chove, aumenta mais daqui a mais de metro aqui. A gente fica à noite, não larga a minha casa, porque é alta, tem mais de metro, mas essas casinhas baixas, larga demais. Três casas, todas larga. A gente fica na pior aqui. O bicho é todo inseto, é rato, é barato, toda coisa que invadir a casa, devido a água sobe, né? E a gente fica naquela pior, viu? O problema é esse, nosso aqui é esse. E agora estamos assim com esse problema aqui, a nossa energia com nós aqui. Com nós ninguém sabe o que vai acontecer, né? Espera uma solução. Estamos esperando uma solução. Todos temos reunião por cima de reunião e nós só que ficamos todos empatados. A ponte está desse jeito aqui caindo e eu não posso mexer mais porque eles não deixam. E a situação nossa não está muito fácil para nós aqui, todos nós. A Norte Energia informou que os imóveis citados na reportagem estão acima da cota 100, não cabendo, portanto, sua retirada nem o remanejamento dos moradores. A empresa também disse que esteve presente no local e prestou o apoio necessário aos moradores. E ainda falando de Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte recebeu a licença de operação do Ibama em novembro do ano passado. O documento autoriza o início do funcionamento da usina e preocupa quem ainda não teve seu processo de realocação ou indenização concluídos. Para quem ainda depende de posicionamento da empresa Norte Energia para continuar trabalhando ou ter certeza de onde vai morar, a sensação é de corrida contra o tempo. Apesar de o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o Ibama, responsável por conceder a licença, garantir que existem meios suficientes para que o empreendedor seja obrigado a cumprir com os condicionantes que faltam, para quem foi atingido pela implantação da usina, a espera não é fácil. Hoje eu estou com quase 5,10 km da beira do rio de onde eu me encontro. Então houve uma proposta que eu ouvi da Casa de Governo mesmo, a gente teve com a Maria Ângela, de onde foi tratado um assunto aqui, que a gente ia ter pontos de apoio que iam fazer balta frutuante no meio do rio para acampar pescador. Mas isso ficou só na história de início. E eu estou sobrevivendo praticamente de algumas diárias, porque a pesca eu fui praticamente obrigado a suspender até por não ter como me manter da pesca. E vale lembrar que a Norte Energia, com a concessão da licença de operação, tem dificultado cada vez mais a negociação, porque o que ela queria ela já conseguiu. Pescadores em Ribeirinhos pedem a divulgação da lista de quem consta no cadastro da empresa Norte Energia e de um mapeamento apontando quais ilhas poderão ser usadas para realojamento dessas famílias. A Defensoria Pública da União acompanha a urgência em conseguir respostas para a população. Se a gente entra com a ação judicial hoje, a gente não sabe nem o que pedir. Quais são essas ilhas? O que vai ter no RUC Pedral? Quanto tempo vai ter o RUC Pedral? O posicionamento do IBAMA durante o processo de implantação da usina e de execução das obras e programas sociais necessários para o funcionamento de Belo Monte também foi questionado. Muitos desses questionamentos ao IBAMA são questões de informação. Se a gente não souber esses dados, como as questões de monitoramento de determinadas categorias, como os barqueiros, os carroceiros, que não foi feito monitoramento, a gente não tem acesso ao monitoramento do verdadeiro impacto que essas categorias tiveram. Sem essas informações fica difícil um ajuizamento ou sequer uma negociação com a Norte Energia. Durante a reunião, representantes do IBAMA repassaram as famílias que o órgão exige do empreendedor entrega do cadastro dos ribeirinhos ao Ministério Público e à Defensoria da União, junto com uma explicação de como serão feitas as relocações. A presença do IBAMA agora aqui em Altamira, após a emissão da licença de operação do empreendimento, é uma determinação da presidente do IBAMA para que as respostas para a sociedade sejam mais objetivas e mais rápidas, para evitar exatamente essa lacuna, essa demora na resposta em que a sociedade vem percebendo, vem entendendo e até esclarecendo coisas que às vezes a sociedade ainda não está totalmente informada. Uma pesquisa aponta que em todo o Brasil existem mais de 2 milhões de crianças e adolescentes que não frequentam as escolas. 6,2% dos brasileiros entre 4 e 17 anos estão fora da escola. Esse levantamento foi divulgado pelo programa Todos pela Educação. O Todos pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como missão contribuir para que até 2022, que é o ano bicentenário da independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o direito à educação básica de qualidade. A porcentagem dos alunos fora da escola é distribuída de forma desigual. A região norte tem menor índice de inclusão de crianças e adolescentes na escola, com 91%. Por outro lado, a região sudeste atende 94% de alunos na faixa de 4 a 17 anos. A polícia militar de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, iniciou ontem a execução de ordens judiciais de reintegração de posse de fazendas da região. A fazenda Boa Fé, que já estava ocupada por 10 anos, passou por um longo período de negociação até a desocupação. As famílias estão sendo retiradas de fazendas nos municípios de Redenção, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu. Em seguida, a operação deve acontecer em Eldorado dos Carajás e Parauapebas. A reintegração deve ser concluída até o dia 9 de fevereiro. A Justiça do Pará caçou o eliminar da primeira vara cível e empresarial de Itaituba e liberou a realização do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Quem tem mais detalhes é Tamela Almeida. De acordo com a Justiça do Pará, a eliminar foi derrubada porque ela pedia suspensão do concurso às vésperas da sua realização, sendo que já haviam sido divulgadas as cidades-sédios desde o ano passado. Além disso, ia gerar danos na economia do Estado do Pará e na organização do concurso. Ao todo, 42.259 candidatos farão as provas para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará normalmente. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Um acordo assinado entre o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém formaliza a revitalização do Complexo do Verupeso. O processo está sendo discutido, mas as obras estão previstas para começar ainda neste primeiro semestre. No dia dos 400 anos de Belém, um acordo entre o Governo do Estado do Pará com a Prefeitura de Belém vai levar à revitalização de um dos cartões postais da cidade, o Complexo do Verupeso. O projeto está em discussão. Nós estamos com o projeto de todo o Verupeso, o projeto executivo já elaborado. Estamos já em fase de análise para aprovação pelo IPHAN, IPHAN regional e posteriormente IPHAN nacional. E com esta aprovação vamos iniciar o processo estatório para posteriormente executar a obra. Serão investidos mais de 30 milhões de reais. E as obras estão previstas para iniciarem ainda neste primeiro semestre. Todo o Complexo será revitalizado. Na verdade vai ser uma reforma global do Verupeso. Uma reforma desde a parte de cobertura, onde nós teremos a cobertura com telhas termoacústicas, um aproveitamento da água da chuva para a própria utilização no Verupeso, na lavagem, nos banheiros. A reforma toda hidrossanitária, reforma da parte elétrica, piso. Ou seja, vamos ter um novo Verupeso com mais conforto térmico, com mais limpeza. Um Verupeso muito bonito para entregar à população de Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, que será responsável pelo projeto, o trabalho realizado não vai interferir no dia a dia dos feirantes. Vem sendo pensado desde o início, porque o objetivo é executar a obra sem trazer nenhum prejuízo ao feirante. E aí a Secretaria de Economia vem trabalhando num diálogo permanente com esses feirantes, justamente para encontrarmos em conjunto esse espaço, de forma que nós possamos remanejá-lo, espaço esse próximo aqui ao Verupeso. E com esse remanejamento nós tenhamos o espaço totalmente livre e disponível para execução da obra. A última reforma no Verupeso aconteceu há 15 anos. E a partir de agora, com este acordo, quem trabalha ou passa por aqui terá um espaço revitalizado. Com essa obra pronta, nós temos a convicção e a certeza que para os feirantes vai melhorar muito, porque ele vai ter um espaço totalmente revitalizado, um espaço confortável, um espaço limpo, com outro tipo de piso, um piso de corodur, que é um piso de fácil limpeza, de fácil higiene. Vai ter uma instalação hidrossanitária, instalação elétrica, hidráulica, toda ela, drenagem, toda ela executada e com uma condição muito melhor do que existe hoje. E aí, com certeza, vai aumentar o faturamento de cada feirante, de cada trabalhador que aqui vive e sustenta a sua família, como vai melhorar muito para todos nós que frequentamos o Verupeso, esse cartão postal que Belém possui, esse espaço tão belo, que tanto para quem convive e para quem visita Belém vai poder ter um Verupeso diferenciado e muito bonito. Os principais beneficiários aprovaram a iniciativa. Bora ver se dessa vez saia melhor para a gente o feirante, né? Ajeitar a segurança, as barracas que estão caindo. Eu acho legal, né? Bacana, se for para a melhora da gente, né? É bom. Porque, ultimamente, o Verupeso é muito desprezado, assim. Quando fazer a revitalização, tudo fica melhor, né? Os freguês voltam. Que no nosso caso aqui mesmo, que a gente precisa do estacionamento, que aqui não tem. A gente perde muito por não ter estacionamento aqui, mas a gente está precisando demais da revitalização, que você vê aí que o chão já está só buraco, a lona já começou a furar e está precisando mesmo. Até quem vem ao complexo do Verupeso a passeio, aprova a revitalização. Acho bem melhor porque você vê que ainda falta um pouco mais de organização. E já me falaram que aqui não é bom vir com joias, nem celular. Então, eu acho que se tiver essa reforma, vai só agregar bem mais capital para a cidade, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acessar a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá.